Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o Bitdefender Total Security 2012 Data. Como vocês podem ver, agora o Bitdefender conta com uma nova interface que permite o gerenciamento e o acesso mais facilitado às principais opções dos módulos de controle. Dentre as novas funções, temos o Autopilot, função que realiza a tomada de decisões relacionadas à segurança sem a interferência do usuário. Isso significa nenhum pop-up, alertas e nada para configurar. Esta switch também conta agora com o Scan Dispatcher, função que utiliza períodos de tempo de ociosidade do processador para fazer escaneamentos de todo o sistema. Dessa forma, o Bitdefender não interfere com as ações do usuário sem impactar a performance do sistema. Esta é uma suite de segurança, que conta com o antivírus, com o firewall, um módulo anti-spam, controle dos pais, um módulo de privacidade, um módulo de privacidade, agora conta também com o Safe Box. Através desta função, pode-se sincronizar arquivos entre diferentes PCs, como, por exemplo, os do seu desktop e de um notebook. Mudanças em uma máquina são automaticamente aplicadas à outra. Esta é uma função de otimização em uma opção de controle de rede. Ele também conta com um módulo de backup que oferece 2 GB para os usuários guardarem seus arquivos que são realizados de forma automática. Bem, vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. estes 5 serviços ativos do Bitdefender algo em torno de 30 MB de memória RAM. um consumo muito bom para uma suíte de segurança. Tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. mas antes vou atualizar a base de dados do Bitdefender. A base de dados está atualizada. para o teste de dados do controle da tela. Então, vamos fazer aqui um curso de teste. agora vamos fazer um curso de teste. vou fazer um curso de teste. Este já foi bloqueado pelo Bitdefender. Este também foi bloqueado pelo filtro de internet. Este também foi bloqueado. Este eu acredito que seja um Ruck Software. Este também foi bloqueado pelo Bitdefender. Este também foi bloqueado pelo Bitdefender. Aqui foi detectado pelo Bitdefender. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui vocês podem observar A presença de um filtro de internet do Bitdefender. Aparentemente, esta página está fora do ar. Esta foi bloqueada pelo filtro de internet. E aí E aí Este eu acredito que seja um outro Ruck Software. Este também foi bloqueado. E aí 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 O Internet Explorer E aí 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 Este aparentemente também não foi detectado. Este foi bloqueado. Este foi bloqueado pelo Bitdefender. 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 Aparentemente, não existe nenhum malware neste momento presente na memória RAM. Vou agora fazer um esquenamento completo do sistema com o Bitdefender e retorno ao final deste processo com os resultados. Ao final do escaneamento, que demorou cerca de 25 minutos, nenhuma ameaça foi encontrada. Vou fazer agora um escaneamento completo do computador com o comodo Cleaning Essentials e retorno em seguida com os resultados. Após a reinicialização do computador, vou fazer a limpeza dos arquivos temporários com o CCleaner. E agora vou dar prosseguimento ao escaneamento do comodo Cleaning Essentials. Volto ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do comodo Cleaning Essentials, foram encontrados dois objetos. Este primeiro é um arquivo .dll do próprio Bitdefender, portanto, um falso positivo. Vou desabilitar a seleção. E esta é uma alteração no Master Boot Record. O computador agora será reinicializado novamente. E eu retorno logo em seguida com os resultados do Malwarebytes. Eu já fiz também um escaneamento com o Hitman Pro e também nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento com o Super Antispyware e o Norton Power Eraser e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Super Antispyware, nada foi encontrado. E ao final do Norton Power Eraser, foram encontrados alguns arquivos suspeitos que pertencem ao próprio Bitdefender. Como vocês podem perceber aqui. Estes dois últimos pertencem a este software, Uninstaller Max. Também considerado como software suspeito pelo Norton Power Eraser. Eu estive pesquisando e descobri que este é um software legítimo, mas muito próximo de ser considerado um RUG, porque sua desinstalação é muito complicada. Bem, meu veredicto sobre o Bitdefender Total Security 2012 Beta. Uma interface completamente nova, bem como as novas funções trazidas por esta nova versão, demonstram a qualidade desta suite de segurança. Também gostei do baixo consumo de memória RAM, embora eu tenha percebido uma certa lentidão em certos momentos de uso do computador. Também verifiquei uma sensível diminuição do tempo de escaneamento do Bitdefender. Alguns dos links que eu utilizei e que aparentavam ser RUG softwares não eram de fato ameaças. E esta nova versão do Bitdefender Total manteve o computador limpo. Um excelente resultado e, pelo visto, pode-se esperar muito da nova linha de softwares 2012 do Bitdefender. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog www.seumicroseguro.com O meu canal no YouTube e o meu Twitter é victorh2007 Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima!